o pessoal e aí tudo beleza vocês sabem que aqui no canal chega um aparelho atrás do outro né já chegou aqui o mi plus da loja bangu vão fazer o unboxing e as primeiras impressões e para vocês terem ideia que chega um atrás do outro olha só que já chegou aqui ó o moto z play vocês viram que recentemente fiz análise do moto z a versão tradicional e esse aqui é o moto z play né versão mais barata mais acessível da linha moto z e em breve a gente vai fazer um box e as primeiras impressões então vamos agora para o unboxing e primeiras impressões do umi plus que chega diretamente da china nós brasileiros fudidos que só gosta de pagar coisa barata esses aparelhos que vêm da china é pra vocês mesmo pegar essa ferramenta aqui pra tirar o laque da embalagem de ambos os lados uma tampinha bem elegante zinho aqui está o aparelho o moleque pesado pesadinho moleque hein vamos lá ver que tem mais poxa a caixa que é mesmo chique né mano aqui os guias rápidos você nunca vai utilizar isso provavelmente uau carregador rápido pelo tamanho com certeza é carregador rápido até porque nas especificações do aparelho também diz que ele tem realmente suporte à carga rápida deixa eu ver é usb tipo c ó então por aí você já tem uma idéia olha a caixinha como elegante aqui dentro a chavinha olha rapaz até o cabo usb vem todo chique aqui ó preso em uma presilha gostei nem vou tirar do lugar porque provavelmente tem mais nada não tem mais nada agora vamos tirar a película porque já vi com a película aqui mas é só uma película de proteção você não vai poder utilizar ela sempre tem a película que também atrás deixa eu tirar aqui o aparelho que se parece com o iphone é bem idêntico mano enfim vou fazer os primeiros procedimentos vou iniciar ele aqui pela primeira vez e já já eu volto voltando aqui pessoal já fiz todos os primeiros procedimentos já configurei a impressão digital no aparelho e esse é mais um aparelho que chega da loja bangu na loja chinesa esse é um aparelho de origem chinesa que também está disponível claro você pode utilizar o idioma português do brasil como qualquer outro idioma no dispositivo basta em configurações idiomas e alterar o idioma para você utilizar normalmente no idioma português do brasil esses aparelhos são conhecidos por causa de seu baixo custo esse aqui por exemplo é a versão com 32 gigabat de memória interna são 4gb de memória ram inclusive essa é uma memória ram de tecnologia produzida pela samsung ele também tem uma câmera principal com lentes da samsung câmera de 13 megapixels a traseira e a frontal é de 5 megapixels então ele está custando lá na loja 189 dólares na conversão direta aqui para o real dá algo em torno de 650 a 700 reais ele tem um design muito consistente e ele parece muito com o iphone ó nessa traseira por causa dessas linhas de antenas visíveis esses detalhes aqui lembra muito o iphone 6s né 6s plus inclusive então um aparelho que custa no máximo 700 reais na conversão direta para o real e que leva 32 gigabat de armazenamento interno 4gb de memória ram com tecnologia da samsung câmera principal com tecnologia da samsung também de 13 megapixels frontal de 5 um processador da media tech com freqüência de 1.8 gigahertz é um helio p10 a tela de 5.5 polegadas o tipo de tela ips lcd fabricada pela sharp e ele vem rodando o android marshmallow que a versão mais recente é liberado por diversos aparelhos se ele vai receber atualização para o android no gout é eu acredito que se não eu acredito que se não na verdade já está disponível o android no gout para ele para aqueles que participam do programa beta da um e então esse aparelho é o um e plus né é o único que está disponível o android no gout para quem quiser experimentar então provavelmente vai ser sim liberada de forma oficial o android 7.0 para o um e plus esse é o único que eu tenho certeza que vai receber essa atualização porque já está em teste inclusive eu não cheguei a publicar lá no site mas eu vi essa notícia inclusive entrei no site da um e para confirmar a informação e de fato é eles estão disponibilizando o android no gout em caráter beta a outro detalhe também que na parte lateral dele aqui na parte lateral esquerda está um botão para você silenciar o aparelho e também acionar a câmera rapidamente então ele tem o que os botões de volume o botão de bloqueio liga e desliga e também uma tecla do outro lado que serve para ativar a câmera rapidamente também ativar o modo silencioso algo bem semelhante aos iphones e o slot sim híbrido que você pode optar por utilizar um cartão micro usd não é nano sim é um micro sim com cartão de memória ou então optar por utilizar dois sim né no caso dois micro sim eu até estava olhando aqui para ver se um slot era micro sim outro não não sim mas não os dois são micro sim então pessoal essas foram as primeiras impressões do aparelho um boxe se viram o que vem na caixa caixa inclusive bem elegante por sinal ele chegou aqui no meu endereço cerca de 40 dias depois de feito o pedido lá na bagul na china eu paguei de taxa de importação 192 reais mais 12 reais que é a taxa do correio que eles cobram então totalizou que 205 reais de taxa de importação o preço total do aparelho foi para 905 reais mas se você fosse comprar ele aqui no brasil com essas especificações 32 gb de memória interna 4g de memória ram aqui no brasil ele não sairia por menos de 1500 reais então não precisa nem pensar duas vezes ao adquirir um smartphone desse em lojas do exterior porque a taxa de importação aqui ainda é um mesmo que seja um pouco alto né 200 reais eu não considero tão alta assim por causa do preço total do aparelho que vai para 900 reais ainda assim é um preço bom na loja banggood você também tem a opção de optar por comprar através do boleto bancário o que facilita aí para os brasileiros mas também você pode comprar pelo cartão de crédito um cartão de crédito de faixa internacional então pessoal vocês podem deixar suas perguntas e dúvidas que dentro de algumas semanas eu vou publicar uma análise completíssima do aparelho testando todos os recursos então é isso não esquece de dar um like para fortalecer o canal e me ajudar e é isso aí até análise